O acidente foi na Avenida Presidente Castelo Branco, em frente ao Colégio Estadual Monteiro Lobato. O condutor seguia sentido a Avenida Tiradentes quando esbarrou com o veículo em uma caçamba de entulho, perdeu o controle e bateu em uma árvore no canteiro central da via. A colisão foi tão forte que a árvore foi arrancada. Dentro do automóvel estavam quatro ocupantes, dentre eles duas crianças de quatro meses e outra de oito anos. Todos sofreram ferimentos. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, apenas um casal estava dentro do carro. Vocês também acabaram sendo socorridas, mas quando vocês chegaram apenas duas pessoas estavam no carro? É, segundo a informação que nos foi repassado, que havia duas crianças, mas as crianças não estavam no interior desse veículo que nós atendemos. Vocês não chegaram a ver se tinham ferimentos também? Não, não conseguimos ver essas crianças. Aqui chovia bastante no momento, talvez isso pode ter provocado o acidente? É, a chuva, tinha chuva, tinha o risco de pista molhada e pode ser esse um dos motivos. A retirada do local, do interior do veículo aí, entregue ao SAMU, é esse o procedimento? Sim, ajudamos o SAMU a fazer a imobilização das vítimas e eles assumiram o transporte até o hospital. Então, nenhuma fratura, lesão mais grave aí? Ferimento considerado moderado, podemos dizer? É só avaliação do SAMU ali, com mais detalhes ali dentro da ambulância, vai dizer se tinha algum ferimento mais grave ali. Duas ambulâncias do SAMU estiveram no local para socorrer as vítimas. As crianças sofreram somente escoriações. Já o condutor, de 22 anos, e a passageira, de 28 anos, sofreram ferimentos médios, sem risco à vida. Ele apresentava um corte na cabeça e contusão no joelho, escoriações nos braços e, a mulher, uma contusão no braço e perna. Depois de estabilizado o veículo, o corpo de bombeiros retirou as vítimas que foram encaminhadas para o hospital SAMU. A princípio, a vítima feminina ali, ela apresentava ferimentos no braço, escoriações pela face e alguns edemas também. Agora, neste caso, tinha uma outra vítima dentro também? Sim, tinha o condutor também, que a princípio, ele apresentava apenas escoriações e ferimentos de corte contínuo no joelho. Música Música